Fala galera, começando a mostrar pra vocês aqui a festa da colônia, vamos começar aqui pela direita né começar aqui pela direita pra mostrar aí como é que tá sendo a vibe aqui na festa da colônia aqui na expo gramado olha aqui as barraquinhas dos produtores aqui de gramado, os colonos de gramado aqui na direita você acessando aqui a festa da colônia tem essas barraquinhas né ó tá aceitando pix, aceitamos cartões, isso aí a tecnologia ao nosso favor né das nossas compras, das nossas vendas olha aí os produtos, os produtos de gramado, morangos ó, olha os morangos, ali na ida pra Nova Petrópolis ali naquela estrada tem bastante lugar que produz morango né, e essas laranjas ó, cada laranja grandona tá aí a propaganda da farinha de trigo integral, roseflor, roseflor ou roseflor? aqui ó, feira do produtor rural gente ó, feira do produtor rural aqui, ali é a parte da frente né, onde você acessa a entrada dali da... de toda a festa, aqui já tem a festa né, aqui do lado de fora, mas lá dentro tem ali os outros produtos e a gente vai mostrar, se vocês deixaram o joinha, se vocês deixaram o like aí, se vocês comentaram aqui embaixo também a gente pode fazer até em formato de live né, fazer um ao vivo aí pra vocês aqui tem as três bandeiras né, dos colonos ó, portugueses, italianos e alemães que colonizaram aí muito bem a cidade de gramado, a gente reconhecendo aí os colonos de gramado o pessoal aí fazendo as fotos ó, vocês quando vêm pra cá, não hesitem em tirar fotos sempre em todos os cantos de gramado vamos ver pra cá pro lado direito né, vamos ver o que que tem pra cá ali é a própria expo gramado né, é o pavilhão o primeiro pavilhão aqui da... nessa rua aqui, nesse acesso ó, transporte e festa da colônia aqui provavelmente é o ponto de encontro né, pro pessoal, aí para aqui aí tem parte aí da UTI móvel né, tendo essa segurança aí pra galera aqui a gente já mostrou em outros vídeos essa parte aqui ó, que fala dos colonizadores italianos e alemães as etnias aí, italiana e alemã vamos reconhecer aqui alguns rostos né, olha aqui ó, caras e coroas de gramado aí a Cássia Augusten, da linha Ávila Baixa e olha a coloração aqui gente ó, gramado sempre, cada cantinho é muito bem cuidado aqui tem a parte do pessoal né, que tá comendo alguma coisa, trocando uma ideia e a gente vai mostrar aqui como tava ali no início vou mostrar aqui essa parte, deve ser a parte dos fornos de gramado né olha aí, família Gottschalk, família Faís, da Serra Grande olha aí os pães gente ó, mostra preço também né, ó, pão jaipim os pães jaipim aqui, pão sovado ó, cada pãozão cara topizeira, topizeira propaganda aí ó, pra Roseflor né, Roseflor, vamos falar Roseflor olha aí os fornos de gramado, ali que tem na Praça das Etnias os pães sendo feitos, sendo preparados aqui tem as cucas ó, um salve pra galera de rolante do Rio Grande do Sul já trabalhei lá, é a Cidade da Cuca e aqui ó, cuca de prestígio é muito bom gente provem a cuca de prestígio, é chocolate e coco eu gosto bastante, não sei se você gosta muito de coco, mas é gostoso aí tem a cuca de maçã, cuca de uva, cuca de banana, cuca de uva eu não gosto muito não gosto muito de cuca de uva, porque tem o caroço ali da uva meio incomoda mas, preferências de cada um né, olha aí ó, olha o forno aí galera olha o fogo ali no forno, fica completamente assado, fica parte de uma sem assar e vamos lá ó, produtos, pães 8 reais, cuca simples 8 também, cuca de frutas 11 reais, cuca recheada 14 pão com linguiça, que é o pão com queijo também, e pão misto 5 reais apple strudels 20 pila, cucas especiais mirtilo e papoula 20 mini cuquinha 4 pila e batata doce assada 10 reais o quilo vamos lá, vamos continuar vendo aí gente eu tô vendo junto com vocês tá, a primeira vez que eu tô vindo aqui e já soltei o rec aqui pra gente poder mostrar essa vibe aí tá chegando mais produtos aí ó não para pessoal, não para, aqui é direto lá dentro também toda a movimentação da galera um salve pros nossos amigos gramadenses canelenses e toda a serra gaúcha aí também os produtores de gramado a galera é de canela também gente sempre quando você vem em gramado dá uma passada em canela olha aí ó, família Henninger da linha nova e a gente é reconhecendo o trabalho dos gramadenses né da cultura alemã, cultura gaúcha, cultura portuguesa sempre servindo com excelência né gente isso é importante destacar gramado e canela, serra gaúcha não é como é à toa né por conta aí de toda a estrutura todo o cuidado, toda a excelência que sempre é dado né para que possa receber bem vocês aqui para que a gente possa se sentir bem sempre aqui né aqui, vamos ver o que que tem mais aqui Wolf's Cafe House família Wolf Linha Gambello gente, olha aí vamos ver o que que tem aqui, se é alguma cantina uma cantina, olha só gente que legal olha aqui que legal boa tarde festa da colônia, família Wolf gente ó família Wolf's Cafe House dá para ficar aqui também sempre ó isso é importante destacar sempre tem álcool em gel tá gente, lotação máxima 34 pessoas esse é o cuidado que se tem né para que não tenha aglomeração então quando vocês vierem para cá tem que sempre ter esse cuidado para não aglomerarem tá usem sempre máscara, álcool em gel ainda estamos passando por esse sufoco aí né então tem que ter sempre essa consciência vamos que vamos olha aí também ó caras e coroas aqui de gramado Lourdes Prada Empaque Linha Furna reconhecendo aí o trabalho dos nossos amigos gaúchos passou aqui a semana dos gaúchos né semana da Farroupilha deixa eu virar aqui para falar com vocês fala galera estamos aí mostrando essa vibe aqui né da festa dos gaúchos aqui a festa da colônia a galera aí os portugueses os alemães e os italianos também que ajudaram a tornar essa cidade do jeito que ela é né e vamos dar uma passada aqui vamos dar uma passeada para a gente para vocês se sentirem juntos aí também né então já deixa seu like né comente aqui embaixo esse tipo de vídeo para a gente poder estar sempre mostrando aí para vocês vou mostrar aqui pertinho ó ó vou mostrar aqui ó festa da colônia a aspereza de da mão daquele que era a terra transforma-se em suave seda a envolver-nos com suas delícias maravilhosas e essa mesma mão que nos proporciona o encantamento e o sabor da beleza que brota da riqueza essencial de quem produz da semente o fruto grandioso que nos alimenta e nos sustenta riqueza nossa riqueza tua colôno que és de nossa cidade de certa forma o mais legítimo vamos ver o que está escrito ali ó dono né Vera Fisch não é Vera Fischer né é Vera Fisch que escreveu aí essa esse breve texto aí né e aí todo cuidado aí gente ó que legal também pessoal chegando com tranquilidade são quatro e dezessete da tarde de um sábado e nós estamos aqui né mostrando essa vibe aqui começou uma bandinha tocar ali ó tudo bom e vamos lá vamos lá vou mostrar aí também aqui os amigos aqui tocando nessa bandinha aqui ó olha que legal ao vivo aqui pra vocês gente quer dizer esse vídeo tá sendo gravado né eu ia fazer uma live hoje então vou deixar aí pra vocês deixarem o like né deixarem o like e deixarem o comentário aqui também tá bom gente? e acessa ali ó arroba festa da colônia tá gente? pra ter todas as informações ali da festa da colônia vai um salve gente ó pra gramado receptivo também que tem esse transporte aí nossos amigos que trabalham aqui com turismo olha ali ó rainha da melhor idade gente ó rainha da melhor idade ali ó legal e assim a gente vai terminando o vídeo de hoje pessoal e assim a gente vai terminando o vídeo de hoje já deixando o seu like aí pra gente poder tá subindo aí no youtube né pra gente se tornar aí cada vez mais conhecido pra galera pra trazer descontos aí pra vocês né e algumas atrações também a gente precisa mostrar pra vocês skyglass ali em canela né no caracol também ali o snowland aqua motion pessoal pela gramado parque nossos amigos aí da gramado parque um grande abraço e em breve vai ter muito mais novidades aí tá bom gente? então é isso muito obrigado já deixa seu comentário se você quer que a gente faça uma live aqui e deixa o melhor horário né porque a gente constrói junto aqui abraço pessoal fique com Deus um grande abraço até o próximo vídeo tchau tchau tchau